Ai, ele vai me pegar. Nossa, o tubarão virou meu navio. Ai, ai, ai. Corre, eu tô sem um braço. E o tubarão tá atrás do meu amigo. Ai, ele me pegou. Essa não. Então, galera, aqui o joguinho, a gente tem que sobreviver ao tubarão, né? E ele acabou conseguindo me pegar, né, galera? Então, eu vou pausar até a próxima partida começar. Deu times up, galera. Acabou o tempo ali. Então, vamos pra próxima partida. Nossa, a minha skin tá pulando sem. Eu queria que ela pule. Olha, que louco. A intermagem, eu vou começar já já. A intermissão nossa. Vamos lá. Escolher... Não, calma. Ainda não dá pra escolher a equipe. Porque eu não sei. Vai que ela acaba sendo o tubarão. É o chá que chate. O tubarão. Deixa eu ver se alguém vai me enviar convites. Melhor eu vou enviar pra eles, então. Vou join com esse cara aqui. Pronto, vou com o chavo. Agora só esperar. Ai, cai na água. Ah, que doido. Tá bom o barquinho dele daqueles bonitinhos, de patinho. Então, o tubarão foi solto. E vamos tentar... Tem dois tubarões ou foi só a impressão minha? Gente, eu tô com a impressão... É, que tem vezes que são dois tubarões. Eu acho que... Eu acho que são dois, hein. Tem alguém dirigindo aqui, moço? Ah, mocinha. Dirige aí, musa, pra nós. Tá bom, deixa eu pegar minha arma, qualquer coisa, né? Nossa, esse barquinho de pato aqui, ele é muito desprotegido. Nossa, o menino caiu. Gente, o menino caiu do barco. Ah, ele tá aqui. Tá aqui, pegou. Mano, ele tá perto da gente, porque eu comecei a tocar... Aí. Quando começa a tocar aquela musiquinha, significa que ele está perto da gente. Eu acho que a gente... Por baixo dele, ele não viu a gente. Moça? Oxe, que moça maluca. Moça não tava sentado. Nossa, quase que ela me derrubou. Tá, o tubarão tá descendo a vida dele. Significa que tem gente batendo ele. O pilo morreu. Aparece ali embaixo o nome de quem morreu, galera. Tchau, moça. Já me derrubou do seu navio. Aqui! Aqui, moça. Tá, vou esperar o carinho subir e vou olhar pros lados. Lá, ó, ela lá. Alguém derrubou alguma coisa. Tá bom, é pra cá. Eu vou lá. Acho que ela saiu do barco. Ah, não. Começou a musiquinha. Ah, que raiva. Ele me pegou. Sapeia. Começou a musiquinha. Atrás de mim, eu nadando lá de boa. E de repente eu morri. Vou esperar até a próxima partida, galera. É aqui, gente. Tô expectando o tubarão aqui pra ver. Nossa. Tá, tá dando um tiro nele. Ó, que tá ficando amarelinho. Nossa, ele derrubou mais um barco. E o tempo acabou. O tubarão perdeu. Nossa, sobrou o Kirikou. Acho que era dele que o tubarão tava atrás, provavelmente. Espero que alguém me convide novamente. Pra mim não ter que selecionar equipe. Se bem que se você selecionar equipe, quase ninguém vai. Porque daí eles vão pra outros. Nossa, olha onde eu joguei o navio. Tem super força. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai ficar aí. Tá bom, vamos lá. Adicionar. Primeiro vamos ver se eu não vou ser o tubarão. É o Alvovô. Tá, eu vou enviar convite pras pessoas. Opa, join. Join me convidaram ali embaixo. Será que eu vou? Não vou. Acho que aceita. Aí vou nesse. Do Natan. Tem esse aqui, esse aqui. Eu quero esse. Eu quero esse. Não deu pra mim naquele. Aquele era melhor. O barco era mais bonito. Ai, consegui naquele. Tá, cara. Vai ser o seguinte. Eu dirijo. Não. Eu dirijo. Pronto, acabou. Tá, o tubarão foi solto. Vamos lá. Mano, como é que eu fiz isso com o meu avião? E o tubarão já tá aqui, perto de nós. Ui. Ah, morri, galera. Mais uma vez que já foi. Espero que tenham gostado. Até o próximo.